Música Letícia e Marcelo se conheceram pela internet. Quatro meses depois de se virem pela primeira vez, resolveram se casar. A partir do momento que a gente se encontrou, foi praticamente amor à primeira vista. Passaram-se quatro meses e a gente casou no civil. Acredita-se, amor à... Ah, eu acredito. Porque eu acho que a gente é um caso, né? E assim, realmente, e também eu vejo como algo de Deus também. Não é somente amor à primeira vista, porque Deus também sabe preparar a pessoa certa para a vida da gente. Eu conheci ela através de um post, foi até do nosso líder da Igreja Universal, que é o Bispo Macedo. Aí eu olhei a foto dela e falei, poxa, eu vou conversar com essa garota aqui. Aí depois desse dia a gente ficou conversando até casar. A cerimônia coletiva de casamento reuniu mais de 200 casais em todo o estado de Goiás. Em Goiânia, 120 noivinhos disseram sim ao matrimônio. É muito importante a benção do altar. Aí a gente resolveu casar aqui. A gente decidiu renovar os nossos votos e agora o nosso filho está entrando junto. Estamos decidindo renovar os nossos votos. A celebração aconteceu em todo o Brasil e em mais 55 países. Desde 2014, a Igreja Universal já casou mais de 100 mil pessoas nos cinco continentes. Hoje foi um dia especial, não só aqui em Goiás, Goiânia, mas como você falou, em todo o Brasil e no mundo. 55 países onde pessoas tiveram a felicidade de subir no altar, oficializar a União. E na maioria das vezes um momento muito especial, aguardado não só por eles, mas para toda a família. É uma celebração para toda a família, né? As pessoas estão valorizando o altar realmente. É o cordão de três dobras que nós da terapia do amor, nós estamos ensinando. O homem, a mulher e Deus, né? A Poliana conheceu o noivo na terapia do amor. Eu vim para a terapia do amor de um relacionamento anterior e ele também. Aí o espírito do amor apresentou eu para ele e ele para mim. Eu era de outra igreja, da mesma igreja, mas de bairro diferente. Mas aí, pelo fato de ter a terapia do amor, a gente se conheceu aqui e hoje a gente está se casando. Depois de 18 anos, a Idinaí realizou o sonho do casamento e foi presenteada no dia do seu aniversário. Foi presente de Deus mesmo. Foi maravilhoso. A terapia do amor, eu falo, é um resgate, gente. É uma faculdade. Paga nada, né? A próxima celebração coletiva já tem data marcada. Dia 23 de maio, no ano de 2019, será a próxima celebração. Você que só vive junto, talvez só é casado no civil, mas tem o sonho de casar no altar. E você que está namorando, já prometendo, enrolando o casamento há algum tempo, se programe para vir casar na próxima celebração, dia 23 de maio. E você que está namorando, já tem o sonho de casamento há algum tempo,